Olá pessoal, hoje este vídeo é um bocadinho diferente. Eu decidi que durante o Abril de Contos Mil vou fazer alguns vídeos sobre contos. Mas eu não quero que seja só... e agora eu vou mostrar-vos milhantes livros sem contexto, só porque os tenho na minha estante. Até porque a maioria dos meus livros de contos eu ainda não li todos, tenho apenas curiosidade para os ler e tenho a intenção de um dia eventualmente os ler, mas muitos deles ainda não foram lidos. Aquilo que eu queria falar neste vídeo era fazer uma pequena viagem sobre a história do conto. Os contos foram mudando ao longo dos séculos e aquilo que hoje é considerado conto, ou aquilo que é hoje o conto moderno, não tem nada a ver com os primórdios do conto. Ao longo deste vídeo vou mostrar-vos imensos livros. Vocês não conseguem ver, mas eu tenho uma pilha aqui, deste lado, outra aqui, mais uma aqui e mais um livro à minha frente. Que têm a ver também com esta transição e com alguns autores que foram extremamente importantes para o desenvolvimento deste género. Vou também deixar na descrição o link para os vários sítios onde eu me fui basear para fazer este vídeo. Eu acho que é importante partilhar as fontes destas informações e, obviamente, se quiserem saber coisas em maior detalhe, porque há coisas que eu vou falar, de maneira muito superficial, podem sempre ler os mesmos recursos que eu usei. Ora, um conto é um... é prosa, obviamente, ficção. Inicialmente era apenas a ficção e que emergiu, de alguma maneira, durante o século XVII, inspirado nos contos tradicionais e na oralidade. Uma parte das vezes é uma história que tem poucas personagens, ou um número de personagens bastante limitado. Foca-se numa ação, num acontecimento ou algo muito circunscrito a uma série de ações ou de acontecimentos. Os contos normalmente não têm um tamanho específico, ou seja, não tem que ter X número de palavras para ser considerado um conto. No entanto, nos dias de hoje, é comumente aceite que um conto tem entre mil e vinte mil palavras. Ou seja, não tem mais de vinte mil palavras e não tem menos de mil palavras. Normalmente, histórias com menos de mil palavras são consideradas contos pequenos, ou então flash-faction. Acá em Portugal eu não sei qual será o termo, se é que existe um termo. Muitas vezes os contos são considerados uma maneira de aprender a arte de escrever e que são uma espécie de esboços para novelas, ou para aquilo que nós chamamos romances. Porque os ingleses têm, e às vezes pode criar alguma confusão, que é short story, novela ou novelette e novels. Nós, em Portugal, chamamos contos, novelas e romances. E quando digo romances não significa que tem que ser necessariamente um romance romântico. O romance normalmente é uma obra de ficção e é comunemente chamado desta maneira. Muitas vezes os contos são publicados em coletâneas, mas inicialmente, isto é agora nos dias de hoje, mas inicialmente as coisas eram feitas de outra maneira. Normalmente os contos podem estar sujeitos a uma estrutura típica de uma história, história, por exemplo, que começa com a exposição, que é a introdução às personagens e à situação e também ao espaço onde elas estão. Depois há a complicação, ou seja, ao conflito. Depois há a ação, a crise, que seria talvez um momento em que os protagonistas ou protagonistas têm que decidir e começar qual é a sua linha de ação. O clímax e, obviamente, a resolução. Mas, no entanto, os contos, muitas vezes, especialmente nestes contos modernos, acabam por fugir um bocadinho deste padrão. Nas histórias modernas, muitas vezes, não têm esta parte da exposição, portanto, têm uma introdução às personagens. Nós entramos logo na história, a história já está a acontecer e isso também é uma das coisas que muita gente, que normalmente isto não gosta de contos, acaba por não gostar porque não têm aquela introdução às personagens, não têm introdução ao espaço onde as personagens estão, não têm introdução... Não têm introdução, basicamente é isso. Nós começamos na ação e começamos logo a acontecer alguma coisa ou já aconteceu e a personagem já está na linha da ação. Durante a Idade Média desenvolve-se um grande gosto por histórias, especialmente na Europa. E existe o desenvolvimento do contador de histórias, o storyteller, storytelling. Mas vamos falar em português, certo? É também nesta altura que muitas vezes os contos que nós consideramos hoje em dia tradicionais são desenvolvidos. Mas o que acontecia muitas vezes é que o contador de histórias não testava... As histórias não tinham uma estrutura fixa, como muitas vezes acontecia, é que os contadores de histórias ouviam, misturavam e acabavam por fazer um cocktail de histórias consoante o tempo que tinham para contar a história, a audiência, o tempo que tinham e aquilo que achavam que era mais apropriado. Por isso, muitas vezes não havia duas histórias iguais, as histórias dependiam do seu contador. Já ouviram a expressão de quem conta um conto acrescenta sempre um ponto? Pois, é exatamente nesse sentido que os contadores de histórias contavam as suas histórias. No entanto, durante a Idade Média, mais especificamente o século XIV, começa a haver também contos que são escritos. Apesar de na época não se chamarem contos, porque contos é uma coisa muito mais portanto, a palavra, os short stories, é algo que é uma noção muito mais moderna, pode-se considerar que já existiam, por dizer o século XIV, que já existiam livros com contos, ou portanto, já existiam registros escritos com contos. Existem dois, particularmente, que inspiraram durante muitos outros séculos, outros vários livros, a destacar Canterbury Tales, do Chaucer, que são uma série de contos à volta de Canterbury e de sua população, que funcionam de uma maneira bastante peculiar, porque os contos funcionam como histórias independentes, mas ao mesmo tempo fazem parte de uma narrativa muito grande. Eu, por acaso, não tenho ainda, já andei a nombrar várias vezes este... as histórias de Canterbury, mas ainda não adquiri, porque eu dei-me conta que existem mil e umas versões. Ou seja, existem várias versões incompletas com 300 páginas, como existem, pelo menos, duas ou três versões que têm à volta de 700 páginas. Mas eu depois, acabo com uma pequena pesquisa, descobri que é impossível ter uma uma versão definitiva, uma versão final, porque houve muitos contos que foram perdidos dentro dos escritos do Chaucer's e por isso mesmo é impossível ter uma edição definitiva. Mas não deixa de ser interessante. Um outro autor, um autor italiano que também teve o mesmo tipo de complemento e que também teve um livro que continua a ser um... vamos chamar-me-lhe um clássico, é o Giovanni Boccaggio e o livro é o Decameron, que funciona exatamente da mesma maneira como os livros do Chaucer. É uma série de histórias que, de alguma maneira, alimentam uma narrativa ao longo do livro todo, mas são histórias independentes. A minha versão é da Penguin, existe em português, e eu ainda não li, mas agora que descobri estas coisas fiquei com mais vontade de ler. No final da Idade Média e até ao século XVII não há grande desenvolvimento do conto. Acaba por haver muitas cópias destes livros que eu mencionei, coisas muito semelhantes, portanto, não há nenhum desenvolvimento estilístico, nem nenhum desenvolvimento que mereça destaque. O século XVII e o século XVIII são marcados por uma maior racionalização e por isso começam-se a ver maneiras de escrever muito mais científicas, muito mais específicas. Acaba-se por deixar de lado um bocadinho a fantasia e o entretenimento e o que interessa são escritos mais jornalísticos, com estruturas muito mais fechadas e muito mais específicas. Talvez a única exceção durante o final do século XVIII e início do século XIX esta escrita mais científica, seja no Reino Unido e nos Estados Unidos, com algumas coisas que são mais... que começam a entrar na literatura gótica ou nos contos góticos e também que possa entrar mais... Portanto, era entretenimento, mas com elementos mais fantásticos. as referências que eu li por acaso destacam um conto de Richard Cumberland que é The Poisoner of Montormoz. Sim, é mesmo Montormoz. E eu destaco, então, por exemplo, este livro que foi onde eu li esse conto que é o The Oxford Book of Gothic Tales que faz uma viagem pelos contos, obviamente só na literatura gótica, ao longo do século XVII. século XVII, sim. XVII, XVIII... não, século XVIII, XIX e XX, mas que, pelo menos, a parte do século... o final do século XVIII e início do século XIX é extremamente interessante e dá para ver aquilo que é considerado os primórdios dos contos também. Nos Estados Unidos destaca-se o autor Washington Irvin que escreveu Rip Van Winkle e a famosa The Legend of Sleepy Hollow. Sim, se acham que Sleepy Hollow é só um filme com Johnny Depp. Estão enganados. É um conto. E, por acaso, é bastante interessante. Obviamente que o filme do... como é que ele se chama? Não me lembro do nome do diretor. Um diretor extremamente conhecido. tem uma maneira muito interessante. O filme é interessante, o filme é bom. Mas o conto é diferente. E, obviamente, com o conto que está à época em que foi escrito. É no final do século XVIII e início do século XIX que as grandes transformações nos contos e no que é o conto moderno começam. Autores como Edgar Allan Poe são extremamente relevantes para este desenvolvimento. Edgar Allan Poe até tinha ideias muito específicas sobre os contos. Ele achava que os contos deviam ser algo que um leitor pudesse ler de uma assentada só. Que é um conceito que hoje em dia já não funciona assim tão bem porque o nosso tempo de atenção a uma história não é tão prolongado como era no tempo em que, por exemplo, os contos do Poe foram escritos. Nós agora cada vez temos menos atenção. O nosso attention span. Eu não estou a recordar como é que isso existe em português. Portanto, peço desculpa por ter que usar uma expressão inglesa. Não é tão... Não está tão direcionado para ler, por exemplo, contos ou uma história pequena como na época em que os contos do Poe foram escritos. Mas o que é que fez com que realmente os contos tornassem-se a ser algo bastante lido e lido pelas massas? Bem, há vários fatores. Temos que pensar que no século XIX a revolução industrial em muitos países já aconteceu. Por exemplo, no Portugal não aconteceu, ainda está longe de acontecer, mas em muitos países já aconteceu. isso faz com que a população em geral tenha... Começa a ter acesso a coisas que antes não tinham. Começamos a haver uma maior alfabetização. As pessoas começam... Aliás, a própria industrialização faz com que comece a haver meios de reprodução e de impressão, ou seja, pode haver maiores revistas e maiores jornais incluindo poderá haver mais livros também, mas a maior parte das pessoas acabavam por apenas ler revistas e jornais. Era mais fácil, tinha coisas mais interessantes, se calhar, para eles. E é aí exatamente que os contos começam a desenvolver-se ou as histórias ser realizadas. Os contos são depois uma solução encontrada, por exemplo, nos Estados Unidos, daí também ser um conto moderno antes de estar muito presente nos Estados Unidos, porque as pessoas viajavam muito dentro dos Estados Unidos, os Estados Unidos são muito grandes e os jornais, a maior parte das vezes eram regionais, não havia a distribuição, nem a possibilidade de distribuição de jornais que hoje é possível. E por isso mesmo as pessoas não estavam interessadas em começar a ler uma história que amanhã nunca, que amanhã não iriam terminar, nem depois, nem depois. portanto, começou a haver esta necessidade de ver coisas mais constritas e coisas mais pequenas, os contos. O conto moderno emergiu quase simultaneamente em alguns países, especificamente Alemanha, Estados Unidos, França e Rússia. Houve alguma discussão durante este século sobre o que é que definiu um conto, porque havia os contos que hoje em dia chamamos contos tradicionais. Em português é tudo contos, mas, por exemplo, em inglês ou noutras línguas eram considerados, por exemplo, as tales, porque hoje em dia vocês continuam a ouvir falar de fairy tales, que não deixam de ser contos e também de... havia outras coisas que eu não vou entrar em muito detalhe porque nem eu as percebo muito bem. Mas foi durante o século XIX que tudo começou a ser chamado-se contos e obviamente começaram a emergir novas fontes formas de contos que hoje fazem parte dos contos modernos. Por exemplo, nos Estados Unidos desenvolvem-se duas tipologias de contos. Contos que são muito realistas, que são muito objetivos e que lidam com o dia-a-dia das pessoas, com pessoas e eventos reais. Ao mesmo tempo é desenvolvido uma história, uma história que pode ser considerada impressionista porque são histórias que de alguma maneira querem explorar a consciência e a psicologia ou psicó... sim, a psicologia... não, não é a psicologia. Ah, as atitudes psicológicas, os estados de espírito do narrador ou das personagens. Um exemplo foi o livro que eu já vos mostrei do Poe, que eu já não sei onde é que me tenho o livro. Ah, tem aqui embaixo. Bem, não entende assim. Em Inglaterra destacam-se alguns autores como Thomas Hardy, que escreveu bastantes contos, autores como Rudyard Kipling, Arthur Conan Doyle, por exemplo, histórias detetivas do Sherlock Holmes e por último com algumas histórias de ficção científica H.G. Wells. O autor francês mais prolífico e também que marca um tipo de contos muito realista e muito diferente e talvez seja também um marco para esta história de conto é o Gui de Maupassant. Nunca sei se digo bem o nome dele. Estes são alguns dos livros de contos que eu tenho dele. Os contos do Gui de Maupassant normalmente focam-se num evento ou num acontecimento em particular que vai influenciar as personagens ou que vai fazer com que as personagens tenham que mudar a sua atitude. Não é, por exemplo há outros autores que se focavam mais nas personagens em si e no desenvolvimento de personagens. Portanto, a grande vantagem dos contos era também os autores poderem experimentar coisas novas novas narrativas novas maneiras de apresentar a história aos seus leitores. Na Rússia destaca-se o Anton Chekhov que eu não tenho a certeza se é este porque há duas grifias do nome dele e por isso mesmo fico sempre numa doença este. Eu ainda não li nada do Chekhov mas é um dos autores russos com os quais eu tenho mais curiosidade para experimentar ler e obviamente com um talvez o expoente máximo na época do século XIX de contos russos. É o Nikolai Gogol eu estou-vos a mostrar os contos de São Petersburgo nas edições da a Sir Galvin a coleção Gato Maltês mas o conto mais relevante ou aquilo que foi mais destacado naquele que eu li é O Capote porque mistura traz algo que é novo e que estava ao mesmo tempo a ser desenvolvido pelo Edgar Allen Poe nos Estados Unidos que é uma mistura de realismo com fantasia que era algo que não era muito comum na época mas que estes autores o fizeram de uma maneira isímia. Apesar de não ter exemplos de livros para vos mostrar em português tenho alguns autores que também escreveram contos como uma parte destes que eu vos vou falar são três autores que são bastante conhecidos mas que se calhar muitas vezes nós nem sabemos que eles escreveram contos um deles é o Almeida Carré ou Almeida Carré como quiserem chamar porque eu nunca sei como é que sei dizer como se há de dizer o nome deste autor português Alexandre Arcolano eu não sei se os textos onde eu fui buscar são a considerar as recolhas que ele fez dos contos tradicionais como escrita de contos porque não deixa de ser mas penso que isso seria um bocadinho diferente porque era uma recolha mas isto já é a minha interpretação ou se ele escreveu mesmo mais contos não tenho a certeza não conheço e obviamente o nosso querido Essa de Queiroz tem um livro pelo menos um livro que tem vários contos dele destaco não destaco nada porque esqueci-me do nome do conto que eu já li sei que é um deles que é Singularidades de uma Rapariga Loira penso que é assim que se chama mas não tenho a certeza e por acaso este eu podia ter ido buscar o livro porque eu acho que este tem está aí numa parte quase inacessível da minha estante mas pronto se estiverem curiosidade se estiverem curiosidade em ler livros de contos de portugueses do século XIX são estes os autores a procurar e agora vamos passar para o nosso querido século XX vamos começar com a primeira metade a primeira metade do século XX foi particularmente prolífica em contos e apresentar contos de géneros diferentes é nesta época que temos que por exemplo no Reino Unido temos vários autores a escrever contos de detetives por exemplo o Chesterton é um dele deles aliás este é o Histórias do Father Brown temos também a nossa Agatha Christie que escreve durante esta época a Virginia Woolf não no género de detetives mas também foi uma autora que escreveu vários contos eu ainda não li nada dela no género de contos mas que já anda no meu radar para ler depois por exemplo quero destacar também o Arthur C. Clarke que escreve Histórias de Ficção Científica portanto também se tiverem interesse em ler coisas de ficção científica é um dos autores que por onde podem começar por exemplo na Irlanda há o destaque para o James Joyce o James Joyce tem um estilo um bocadinho diferente porque o Dubliners que é o livro de contos dele é uma espécie de retrato de pessoas portanto são histórias muito à volta de personagens e não desenvolve muito mais do que isso portanto a pessoa também tem que saber ao que vai às vezes é um bocadinho por aí nos Estados Unidos é onde existe a maior procura de contos especialmente como eu já tinha dito em revistas e jornais isso faz com que por exemplo autores como Scott Fitzgerald se dedique bastante aos contos porque os contos são rentáveis em termos monetários William Faulkner e Ernest Hemingway são outros dois autores americanos também a destacar deste início do século XX com estilos diferentes o Hemingway muitas vezes aquilo que escreveu era mais tipo crónica com um tipo de escrita mais jornalística mas que não deixa de ser conto Dorothy Parker também é uma autora a destacar desta época ela escreveu não só contos como escreveu crónicas este livro tem uma coletânea de várias coisas escritas por ela também ainda na parte de ficção científica Isaac Asimov que vocês já devem se gostam de ficção científica já devem ter ouvido falar por acaso é um dos autores que eu tenho mais curiosidade em ler mas eu até tenho medo de começar a ler alguns dos seus livros porque são séries muito grandes mas talvez vá procurar alguns dos contos na Nova Zelândia temos a Catherine Mansfield que eu também ainda não li mas que já tenho aqui para ler na Alemanha Thomas Mann e Franz Kafka são dois dos autores a destacar e talvez dos mais conhecidos e prolíferos dessa época ainda ainda na primeira metade do século XX em Portugal três autores que por acaso eles entravam-se mais à volta da poesia do que o conto mas é interessante saber que eles também têm contos um deles eu até tenho um livro para mostrar portanto os autores são Mário Sá Carneiro Fernando Pessoa e A Flor Bela Espanca este por acaso é uma nova adição aqui às minhas estantes de Fernando Pessoa eu acho que não tenho nada dele de contos tenho que tratar disso a segunda guerra mundial foi assim uma espécie de chuto entre aspas para o desenvolvimento maior do conto especificamente nos Estados Unidos é nesta altura que autores como Shirley Jackson publicam The Lottery que é o conto dela mais conhecido esta é a coletânea que tem o mesmo nome e que marcou uma geração o The Lottery é de 48 mas Shirley Jackson publicou mais no início da segunda metade do século XX do que noutra época é de uma das autoras americanas mais conhecidas e mais prolíferas de contos e que se estão interessados em experimentar ler contos é uma das autoras que eu recomendo num género completamente diferente Steinbeck algumas das coisas delas podem ser consideradas novelas short novels mas eu penso que seria mais correto chamar-lhe novelas lá está é uma opinião tem várias coisas como The Mice and Man que são os mais conhecidos a Perla que são coisas muito mais são contos um bocadinho mais realistas e inspirados em coisas potencialmente reais como personagens reais são realmente histórias muito dramáticas portanto se quiserem animar-se não leiam Steinbeck mas ele escreve bem portanto experimentem de qualquer maneira uma outra autora é a Eudora Welty que é uma das autoras que eu tenho aqui que representam o sul americano dos Estados Unidos portanto uma escrita muito específica e muito à volta como aquelas comunidades como aquelas comunidades vivem ou neste caso viviam depois há autores como J.D. Salinger com o seu livro Nine Stories eu não sei se tem mais alguma coisa mais contos escritos por ele ou ela penso que seja ele por acaso é um autor que eu tenho algum interesse em ler mas que não dá para tudo não dá para tudo uma outra grande destaque é mais uma autora a Flannery O'Connor que com o livro A Good Man Is Hard To Find não sei se é o livro só com a história porque existe o livro de contos ou seja se encontrarem este livro agarrem-no e leiam-no vale a pena especialmente este conto A Good Man Is Hard To Find e não é nada daquilo que vocês possam estar a achar pelo título é uma história fantástica ela é conhecida por ter revigorado o Southern Gothic Style ou seja o gótico americano que muitas vezes é marcado por histórias do sul sim eu gosto de histórias sobre pequenas cidades particularmente do sul dos Estados Unidos e esta autora é uma das mais conhecidas por isso e penso que a Dora Welty que também vos mostrei há pouco também seja nesse género mas não sei se todas as histórias delas serão desse género para vozes mais vozes judias judias americanas destaque para Philip Roth e Grace Paley eu Philip Roth conheço o nome ainda não li nada dele comecei a ler um livro dele mas ainda não terminei nem sabia que ele tinha contos mas parece-me interessante um autor que vocês nunca ouviram falar aqui no canal e que nem tenho projetos sobre ele Stephen King Stephen King começou a publicar contos em meados dos anos 70 e nunca mais parou ainda hoje continua a publicar contos aliás ele deve ter uma caneta ou o computador pegado aos dedos porque o homem está sempre a escrever com mais já de 70 livros publicados imensas histórias as quantidades de histórias não sei quantas é que são mas são muitas se é definitivamente um autor no género principalmente no género de contos e novelas que vale a pena explorar outros autores ainda já da segunda metade do século XX John Updike eu por acaso tenho uma novela dele de contos não tenho nem sabia que ela escrevia contos descobri a nossa querida Joyce Carol Oates estes são apenas dois exemplos de livros porque esta senhora escreve tanto ou mais como Stephen King provavelmente até mais ainda não fiz a contabilização de quantidade de livros que ela tem mas ela escreve mesmo muito e sobre variados temas também vale a pena explorar no Canadá Alice Munro em Inglaterra destaque a nossa querida Daphne du Maurier particularmente com os The Bird entre outros contos Roald Dahl desde contos para a infância para contos para adultos a Itália Italo Calvino este que eu vos estou a mostrar é um livro de contos tradicionais contos como é que é? fábulas e contos mas eu penso que ele também tenha escrito coisas com o nome dele portanto que não sejam recolha e que também conte alguns autores portugueses também do final do século XX mas que mais uma vez eu não tenho nada para vos mostrar nada em termos de livros Virgílio Ferreira Fernando de Mora Sofia de Malbriner Anderson e o Saramago eu penso que não sejam as melhores coisas de Saramago não sejam os seus contos apesar de haver um conto dele no Glory in a Chelsea que é Histórias Portuguesas de Natal que é uma antologia do Vasco Graça Moura já agora vou procurar o nome do conto História de um muro branco e de uma neve preta do Saramago que é muito bom eu adorei este conto e não é tão difícil de ler como um romance escrito por ele isto foi a viagem no tempo pela história do conto século XXI as coisas estão a mudar aliás já estão a mudar há alguns anos hoje em dia é possível um autor lançar-se a escrever contos online não necessariamente em revistas não necessariamente em jornais até porque há um grande declínio de ambos houve também uma mudança de paradigma em termos de contos os contos deixou de ser a maneira de entreter as massas assim que a rádio e a televisão começaram a surgir isso acabou por mudar um bocadinho portanto os contos hoje em dia são muito mais hoje em dia muitos contos que ainda estão presentes em revistas e jornais para além de serem revistas e jornais de referência muitas vezes são contos muito mais intelectuais muito mais herméticos do que aquilo que eram há não assim tanto tempo depois existe os novos mídia e a maneira de a pessoa poder publicar os seus contos sem estar dependente de agentes literários e revistas a pessoa pode publicar num blog pode publicar noutros tipos de publicações online online e é um tipo de é um género literário que está em constante mutação que não tem termos muito definidos e que vive ao sabor dos seus escritores e dos seus leitores não é segredo que é um dos géneros que eu mais gosto acho que é uma ótima maneira de conhecer autores é também uma maneira interessante de descobrir bons autores não necessariamente que um bom autor um bom romancista saiba escrever bons contos como uma pessoa que escreve bons contos possa ser um bom romancista mas eu penso que seja uma arte talvez em declínio ou não que o de escrever um bom conto porque o espaço é tão limitado que a pessoa tem que saber ou desenvolver a personagem ou desenvolver a ação ou desenvolver o conflito porque não dá para desenvolver tudo espero que tenham gostado desta não tão breve história do conto se já leram algum destes autores ou se conhecem outros digam-me nos comentários e até ao próximo vídeo o próximo vídeo o próximo vídeo o próximo vídeo Obrigado.